No jogo de hoje, um ponto acabou sendo importante para a gente. E talvez esse ponto seja aquele diferencial lá no final do campeonato. Nós temos que acreditar, nós temos que ter a cabeça fria nesse momento, saber analisar aquilo que foi o jogo, saber enxergar os erros de arbitragem mais uma vez. A expulsão, de certa forma, pesou muito, porque nós tivemos ali 10 a 15 minutos onde a equipe demorou um pouquinho a se reencontrar no jogo. Mas ela foi lá, empatou e teve chance para virar a partida também. Então, nesse sentido, a gente sai fortalecido porque nós tivemos uma reação. É óbvio que um ponto não estava nos planos. A gente queria somar os três para que a gente fosse lá para a Bahia numa situação um pouco diferente, mas não muda nada daqui até o final. Nós vamos lá para a Bahia, da mesma forma, pensando numa vitória, assim como no jogo do São Paulo, do Corinthians e do Atlético Mineiro. Então, resumidamente, não foi o que nós esperávamos, mas, acima de tudo, a gente sai fortalecido pela reação. Os atletas estão de parabéns, porque em 20, 25 minutos, eles acabaram decretando um empate que ninguém mais esperava. E o Grêmio foi lá, lutou, buscou, foi valente, mais uma vez teve brilho. E isso nos enche de orgulho, porque nós sabemos que para essa reta final vai ser muito importante essa postura da equipe em campo. Mancini, eu queria voltar àquilo que a gente falava em outras coletivas, até mesmo a última, porque você, na medida do possível, repetiu a equipe pela terceira vez, pontualmente... ...repetiu a equipe pela terceira vez, pontualmente o goleiro no outro jogo, o Kahneman, no jogo de hoje. Essa estratégia que você está montando para esses jogos, você acha que foi a estratégia ideal, vendo que as circunstâncias dos outros dois jogos, do Bragantino e do próprio Chapecoense, poderia ser um pouco diferente para o enfrentamento diante do Flamengo, uma estratégia um pouco diferente. Dentro daquilo que você fez de estratégia, na sua avaliação, foi correto aquilo que você imaginou para esse jogo, dessa maneira que você colocou? Olha, diante de Chapecoense e Bragantino, nós alcançamos os seis pontos, alcançamos o objetivo, hoje a gente ficou perto de sair na frente, nós tínhamos, naquele momento, mais volume do que o Flamengo, mais finalizações, a equipe estava melhor em campo e acabou tomando gol. E aí levou o segundo, foi lá e empatou depois. As estratégias das outras partidas, elas tiveram um êxito porque nós alcançamos a vitória. A partir do momento que você ganha do Bragantino, ganha da Chapecoense fora de casa e você tem o Flamengo em casa e o time dá amostras que ele está encaixado, não há razão de se mexer na equipe. Embora hoje a gente já tivesse o retorno do Douglas, mas ainda impossibilitado de jogar um tempo maior do que 20, 25 minutos, nós sabíamos disso e talvez ainda para sexta-feira, a gente não sabe como que ele vai estar, mas era importante que a estratégia hoje desse certo também. E ela quase deu certo, ela quase deu. Eu volto a dizer, o Grêmio teve mais volume no primeiro tempo, foi mais perigoso, chutou mais a gol, teve algumas oportunidades importantes, jogando diante de um time matreiro, um time experiente, que sabia o que queria no jogo, entendeu? Então, eu acho que tudo isso daí, em termos de estratégia daquilo que foi visto, ela só não foi alcançada na totalidade, porque nós acabamos saindo atrás do marcador e eu tive que mexer na equipe, na organização tática da equipe, de uma maneira até arriscada, mas foi com esse risco que nós fomos lá buscar o empate, quase viramos a partida. Agora, os outros jogos, as estratégias foram diferentes. Não quer dizer que para o jogo do Bahia, um jogo fora de casa, mais truncado, mais pesado, a gente fosse optar pela mesma estratégia, porque já seria o terceiro jogo seguido com esses atletas jogando de 72 em 72 horas. Então, daqui para o jogo do Bahia, agora, a gente vai repensar uma série de coisas. Hoje, por exemplo, eu não pude escalar o Kahneman em função de um desgaste natural que todo mundo sabe que ele tem e que outros atletas também têm. O Rafinha, o Lucas Silva, hoje acabaram sendo substituídos exatamente por esse desgaste. Então, daqui até o final, vai ter que ter muita superação, além da mobilização natural que todos nós fazemos aqui, aqueles que vivem o Grêmio diariamente fazem com todos os atletas. A gente tem que, dentro de campo, ter superação. E essa superação nos deu um ponto hoje. Eu espero que para o jogo do Bahia a gente já esteja refeito. Acho importante você terminar o jogo de uma forma positiva para que o próximo jogo também seja um jogo de confiança e de convicção. Mancini, as projeções atuais apontam a necessidade do Grêmio fazer nove nos próximos 12 pontos que tem para disputar. isso de alguma forma te causa um incômodo? Saber que a margem para o erro está cada vez menor e que qualquer deslize, ainda mais num confronto direto como o da sexta-feira, pode ser fatal para o trabalho? Não, não me causa nada. Me causa vontade, me causa ânimo, me causa vontade de estar no dia a dia junto com os atletas, no centro de treinamento, buscando sempre o melhor, porque eu vejo uma equipe que, jogo a jogo, ganha corpo. E isso é importante numa reda final. O que mudou? Nós vamos ter que fazer nove pontos dos 12 e o que nós teríamos que fazer antes dessa partida? A mesma coisa, a gente teria que ganhar os três jogos do mesmo jeito. Então, é importante que todos nós aqui saibamos daquilo que vai ser necessário daqui até o final do campeonato. Agora, em cada rodada, há uma surpresa. Não sei se na rodada do final de semana a gente vai ter o mesmo panorama que esse. E talvez as coisas estejam mais facilitadas ou não, mas não vai nos tirar a necessidade de somar esses nove pontos, ou dez, ou sei lá, ou sete. Não sei. É difícil te precisar em termos de pontos. O que a história do campeonato mostra, e esse ano a pontuação está um pouquinho mais alta, é que serão necessários nove pontos. E a gente vai em busca de doze. Nós não vamos em busca de nove. Nós vamos em busca de doze. O que me deixa feliz é saber que eu tenho um time que pode ganhar os jogos. Diferentemente se eu tivesse numa equipe que não tivesse recurso, material humano, estrutura. Mas nós temos. A equipe mostrou hoje muita coisa interessante. Errou em alguns detalhes. Errou. E, de certa forma, ela foi machucada com dois gols no momento onde ela jogava bem. Mas ela reagiu, foi lá, empatou com um homem a menos. O que nos dá a mostra clara que pode jogar melhor ainda do que foi visto hoje. Tudo bem, Mancini? Boa noite. Pois é. Tem esse cálculo, mas claro que o foco é no próximo objetivo, sexta contra o Bahia. Hoje a gente vê um Flamengo, pelo menos um pouco desinteressado, mais focado na final da Libertadores, veio com o time em reserva. Na sexta a gente vai ter um cenário diferente. O Bahia também fará dessa partida uma Copa do Mundo. Também é muito importante para o Bahia. E eles estão tendo torcedor ao lado deles. Provavelmente vai lotar a casa. Como é que você projeta então essa partida, que é uma espécie de final, claro que não é um jogo definitivo, mas é um jogo de tanta importância por ser um confronto direto. Como você projeta esse jogo? E já destacando também o anímico, porque hoje o Grêmio não ganhou, mas teve essa reação quanto isso é importante para a sexta-feira. Obrigado. Olha, em primeiro lugar, eu não vi desinteresse nenhum do Flamengo no jogo. Eu vi uma equipe que brigou desde o primeiro minuto, que se entregou diferentemente do que muita gente achava. Eu vi um Flamengo que vendeu caro o empate. E para o jogo do Bahia é óbvio que nós não temos muito o que pensar. Nós temos que ir lá e ganhar o jogo. Essa é a verdade. Qualquer outro resultado vai nos custar um esforço ainda maior. É importante porque é um adversário direto. É importante porque há necessidade de se somar pontos nessa fase, porque nós já estamos chegando no final do campeonato. Então, tudo isso daí, a estratégia é muito clara. A estratégia tática que vai ser montada é uma outra questão. Eu hoje aqui, com o jogo do Flamengo na cabeça, eu não consigo de precisar muita coisa. Até porque eu tenho que dormir, relaxar. O cérebro tem que parar de funcionar um pouquinho como está funcionando agora para que eu possa focar no jogo do Bahia. Hoje eu não consigo te falar muito do Bahia. Eu estou com o Flamengo na cabeça. Mas, com certeza, não tenha dúvida que a estratégia é ir lá e vencer a partida na sexta. Wagner, justamente sobre os dois gols do Flamengo hoje, as investidas foram justamente pelo lado direito. Tu tens usado Rafinha, tens chamado Wanderson para corrigir aquele lado direito ou ter mais potência, talvez. Mas, durante a competição, os adversários têm feito as investidas justamente por aquele lado. Ainda há tempo de fazer um ajuste fino? Há um entendimento teu que precisa fazer esse ajuste aí no lado direito? Olha, ajustes a gente faz todos os dias. Essa é a verdade, né? Não tem um jogo sequer nem quando a gente ganha ou goleia alguém que não tenha que fazer ajustes. Os ajustes são feitos. A gente analisa o jogo novamente, faz as anotações, corta o vídeo, mostra para os atletas, mostra para o setor defensivo, mostra para o setor ofensivo, porque não são erros só na parte defensiva. Nesse lance específico do 1x0 do Flamengo, o atleta do Flamengo tenta dar uma bicicleta e acaba tirando a bola do Wanderson. Então, foi um lance de sorte, porque ninguém esperava que a bola fosse tomar o rumo que tomou e pegou o Vitinho numa situação frente a frente com o Chapecoá. Mas, voltando aos ajustes, serão necessários sempre. E daqui até sexta-feira, a gente vai sentar, analisar o pós-jogo, mostrar para eles aquilo que a gente pode, de certa forma, corrigir rapidamente, como também a gente mostra aquilo que foi feito de bom. E eu tenho visto muita coisa boa. Eu tenho visto situações de um time que já está jogando com mais velocidade, que chega mais à frente, que tem finalizado bastante a gol. Ainda precisamos de ajustes também na parte ofensiva, mas, de uma maneira geral, a equipe tem melhorado. Mancini, boa noite. Gente, você chegou a dizer que esse time do Grêmio pode jogar mais, pode mostrar mais. Mas esse não era o jogo, Mancini, para o Grêmio realmente mostrar esse algo a mais, contra um Flamengo que você disse que não estava desinteressado, mas estava bem descaracterizado, sem seus principais jogadores. Não era o jogo para o Grêmio se impor, mostrar esse algo a mais? E você ficou realmente satisfeito com o desempenho do time hoje? Totalmente satisfeito, não. Óbvio que não, né? Porque eu também vi erros. Eu acho que foi um jogo tenso. O Flamengo, embora não tivesse com o seu time titular, ele tem nesse time jogadores que jogam bastante e que seriam titulares em outras equipes. A gente tem que analisar dessa forma. Eu não estou aqui diminuindo em nada e deixando de ver os erros que foram vistos no jogo. Eu não vou ficar aqui falando de erros. Ou de acertos. Eu acho que, de uma maneira geral, a gente enfrentou bem o Flamengo. Uma pena que nós saímos atrás do marcador. Porque se nós tivéssemos saído na frente, talvez a gente estivesse falando de mais uma vitória do Grêmio. Agora, analisar um resultado é realmente difícil. porque nós temos 90 minutos mais cinco jogados num tempo, mais dois no outro, são 97 minutos. Acontece muita coisa. Então, às vezes, uma bola, assim como eu citei agora, que é desviada, acaba mudando o panorama da partida. Falar que eu estou satisfeito com aquilo que eu vi, eu acho que seria demais. É óbvio que eu não estou. É óbvio que eu estou chateado por ter empatado, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que valorizar esse empate. Porque nós perdimos por 2 a 0 com um homem a menos. Então, a maneira como a gente enxerga o horizonte faz toda a diferença. Não só hoje, como amanhã. Depois de amanhã e sexta-feira que tem outra partida. Eu tenho que tentar buscar o máximo de mobilização possível para que sexta-feira o Grêmio seja ainda mais forte. Agora, falar de desempenho num final de temporada na situação que o Grêmio está também é difícil. Acho que você entendeu o que eu quis dizer. Acho que a gente tem que agora ter calma, focar naquilo que interessa realmente ao Grêmio, que é a vitória na sexta-feira, a vitória na outra quinta e assim por diante. A gente tem que atingir o nosso objetivo. E eu estou muito confiante. Porque, mesmo num dia que nós estávamos perdendo de 2 a 0 com um homem a menos e arriscado até a tomar uma goleada, nós fomos lá e empatamos 2 a 2. Então, eu tenho que valorizar esse ponto. 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 Então, eu tenho que valorizar esse ponto.